Fala, Helena! Então, agora a gente vai partir para o último bloco de revisão. Vocês já viram que nós trabalhamos diversos assuntos. Alguns precisam, de fato, de uma pincelada mais esmiuçada. A gente aqui não se debruçou para explicar de forma ampla, até porque é uma revisão. Então, parto do pressuposto que você já estudou isso daqui, num curso de teoria, tenha sido comigo ou com qualquer outro professor. Agora, é claro, mesmo sendo uma revisão, alguns aspectos precisam ser evidenciados. Então, a gente meio que volta a um comando que você já estudou, por exemplo, no curso de teoria. Até porque, quanto mais a gente visualiza um assunto, mais a gente massifica, mais a gente aprende. Aí, agora, a gente vai pegar aqui três assuntos interessantes. Primeiro, aqui, para começar. Assinale a alternativa em que a oração está incorreta. Só que aqui, ele trabalha com o uso do porquê. Então, é uma questão de ortografia. E quando a gente pega essas questões de ortografia, que a gente vai trabalhar o uso correto da escrita, a gente sabe que 90% da nossa escrita é visual. Então, as regras estão no latim. Então, eu não sei latim, você não sabe latim, então não é isso que a gente vai estudar para a prova de língua portuguesa. Aí, a gente acaba estudando o quê? Eu até sei um pouquinho de latim, porque eu estudei isso na faculdade. Agora, quando a gente pensa sobre ortografia em provas de concurso público, a gente pensa basicamente sobre as regras das dúvidas frequentes. O uso do mal com U, mal com L, onde, aonde, de encontro A ou encontro D, sessão com cedilha, sessão com 3S, sessão com a letra C e, principalmente, o uso do porquê. Isso cai muito em prova. Então, a gente vai trabalhar isso aqui agora rapidinho. Quando a gente pensa no uso do porquê, nós temos quatro usos bem notórios. Eu tenho o porquê separado e sem acento. Eu tenho o porquê separado e com acento. Eu tenho o porquê junto e sem o acento. Eu tenho o porquê junto com o acento. Na escola, a gente recebeu algumas informações da professora que até foram válidas, outras nem tanto. Quando a professora falou em porquê junto e separado, ela facilitou a vida de todo mundo didaticamente. Pois, se eu fosse explicar na íntegra o que é cada porquê, a gente ia perder um tempão. Pois o porquê junto é só uma classe gramatical. Eu ia ter que falar das possibilidades. O porquê separado são duas classes. Eu ia ter que falar das possibilidades. Eu ia ter que falar da questão de acentuação. Por que tem aquele acento? Por que não tem? Então, a professora facilitou didaticamente o porquê junto e separado. Mas ela trouxe um problema para a tua vida quando ela disse que o porquê separado é o porquê de pergunta e o porquê junto é o porquê de resposta. Isso até auxilia quando a gente é pequeno e o nosso vocabulário ainda é muito reduzido. Mas quando você cresce e o teu vocabulário amplia, principalmente em provas, você vê que não é assim que a banda toca. Então, o avaliador sabe que você aprendeu assim e ele vai vir para te derrubar, para te destruir. Então, a gente precisa aprender na íntegra como é que funciona o negócio aqui. Então, vamos lá. O recurso que ela utilizou do porquê junto e separado eu acho interessante porque a gente consegue fazer uma analogia. O que na nossa vida está junto ou separado? É o relacionamento. Vamos pensar num casamento. Vamos pensar num casamento. Imagina, o camarada casou há três semanas. Ele vai se separar por qualquer besteira? Não. Tem que ter um bom o quê? um bom motivo. Então, quando está subentendida a palavra motivo, eu tenho um porquê separado e sem acento. Detalhe, não é simplesmente a palavra motivo. É a expressão por que motivo, por qual razão. Então, eu boto assim. Por que parou? Dá ou não dá para eu pensar por que motivo parou? Então, é um porquê separado e sem acento. Este sim é o famoso porquê da pergunta. Agora, e o porquê separado com acento? Se está separado, tem que ter o quê? Tem que ter motivo. Só que agora é o final da separação. E qual é o maior bem material do casal? É a casa. E no a gente bota ali o acento. Aí eu boto assim. Parou por quê? Dá ou não dá para eu dizer parou por que motivo? Dá. Então, se dá para eu dizer parou por que motivo, é separado. Está subentendida a palavra motivo? É separado. Só que ali é no final da estrutura. Então, é separado com acento. Por quê? Pois... Por quê? O motivo. Este quê? Ele vai virar um monossílabo tônico terminado em i. Por isso ele é acentuado. Agora, eu vou dar uma informação importante. A gente aprende na escola e, às vezes, até em preparatório para concurso, que este porquê separado com acento vem sempre no final da frase. E isso não é uma verdade. O que acontece é que ele vem no final de uma estrutura. Então, eu boto assim. perguntamos... Perguntamos... Por quê? Mas ele não respondeu. Observe que o porquê vai aparecer no meio da frase. Não tem nada a ver com o final da frase. Só que vai ter ali, ó, uma interrupção. Então, eu vou colocar por que separado. Primeiro é isso. Por que eu vou colocar separado? Porque eu consigo subentender a palavra motivo. Dá ou não dá para eu dizer? Perguntamos por que motivo, mas ele não respondeu. Perguntamos por qual razão, mas ele não respondeu. Dá. Então, por que separado? E aqui, tá ou não tá no final de uma estrutura? Tá. Tá ou não tá tendo uma interrupção? Tá. Isso faz com que aquele que vire um monossílabo tônico, terminado em E. Logo, ele é acentuado. Então, galera, não dá mole. Não é obrigatoriamente no final da frase. É no final de uma estrutura. Ok? Aí, aqui, ó. Por que junto e com acento? Pensa comigo. Se pra separar tem que ter motivo, pra ficar junto tem que ter alguma coisa de bom, não é? Então, tem que ter uma causa ou explicação. Aí, você vai dizer assim pra mim. Mas, professor, eu tenho dificuldade com esses valores semânticos. Poxa, uma deficiência tremenda. Tem algum jeito mais simples? Tem. Quando você consegue pegar o porquê e substituir pela palavra pois, você mata que ele é junto e sem acento. Então, eu coloco assim, ó. Não vou à praia porque está chovendo. Dá ou não dá pra eu colocar? Não vou à praia pois está chovendo. Neste momento, eu sei que é um porquê junto e sem acento. E ele é uma conjunção que você sabe. Pode ser confundida com a conjunção causal ou com a conjunção explicativa. Só que eu já mostrei isso pra vocês. A essência da explicação é a justificativa de uma ordem. Tem alguma ordem ali? Não. Então, tem uma relação de causa e consequência. Em que a causa estará ali com o porquê e a consequência na outra estrutura. Então, quando eu digo não vou à praia porque está chovendo, qual é a causa? É a chuva. E qual é a consequência de estar chovendo? Não ir à praia. Então, aí entendemos a estrutura. Beleza? E aqui, pra finalizar a sequência, mas não a explicação, o porquê junto com acento, ele é um substantivo. E qual é a classe gramatical na língua portuguesa que substantiva as outras, inclusive ela própria? É o artigo. Então, em prova, em prova, é muito fácil. Vai aparecer um artigo antes. Vai fazer com que esse cara se torne um substantivo. Aí o aluno fala assim pra mim, mas professor, eu também consigo subentender a palavra motivo. Não. Você não consegue colocar por que motivo. Você, na verdade, consegue algo muito mais forte. Você consegue colocar o motivo. Até porque vai se tornar um substantivo. Tanto que eu posso jogar para o plural. Eu posso colocar os porquês. Aí eu boto assim, ó. Não sei o porquê de tanta pergunta. Neste momento, o que que tá aparecendo ali antes do porquê? O o. Então, olha como é que ficou fácil. Este porquê vai ser junto e com acento, pois ele é um substantivo. Agora, se eu parasse aqui, a explicação da tia Teté de porquê junto e separado, que o porquê separado é o da pergunta, que o porquê junto é o da resposta, já ia te auxiliar muito. Mas, a gente vai ampliar isso daqui. Este porquê separado e sem acento, como a gente já viu ali ilustrado na frase, ele, de fato, pode ser o porquê da pergunta, em que o que será um pronome interrogativo. Mas, este que pode ser um pronome relativo. E eu não vou conseguir subentender a palavra motivo, mas eu vou conseguir pegar o porquê e substituir pela expressão pelo qual. Então, eu boto assim, ó. Este é o ideal porque luto. Dá ou não dá para eu colocar este é o ideal pelo qual o luto? Dá. Então, aqui, neste momento, eu vou ter um porquê separado e sem acento. Só que é o seguinte. Este que, gramaticalmente, vai ser um pronome relativo que faz referência ao termo anterior, o ideal. E o por, aqui, vai ser uma preposição exigida pelo verbo lutar. Afinal de contas, quem luta, luta por alguma coisa. Até aí, tudo bem, não é? Agora, esta informação, você já deve ter recebido com vários professores. E o problema é que você acerta na hora a questão, porque está ainda fresco na tua mente. Mas, três, quatro semanas depois, sem estudar isso, você acaba esquecendo. Aí, o que eu preparei para que o meu aluno não esquecesse? Eu preparei isso, inclusive, em parceria com o meu amigo Fabrício Dutra. Professor de língua portuguesa também. Meu amigo, porra, de anos. Meu padrinho de casamento. Fui padrinho do casamento dele. A gente é irmão da vida. Um escolheu o outro para a vida. O que a gente fez? O samba do porquê. E quando você grava uma música, você não esquece mais. Se a gente gravou faroeste caboclo, que tem dez minutos, como é que a gente não vai gravar uma musiquinha gramatical? Eu, particularmente, nem uso muito hoje em dia. Usava músicas quando eu era de pré-vestibular, porque a molecada adora. No concurso público, eu sou muito mais objetivo. Mas algumas não podem ficar de fora. E o samba do porquê é uma dessas que não pode ficar de fora. Porque se você gravar o samba, você nunca mais vai esquecer. É assim, ó. É no ritmo daquele samba do Almigueto, ó. Deixe de lado esse baixo astral. Quando o porquê estiver no final, é separado e acentuado que ele vai ficar. É que ele pode ser também uma causa ou explicação, ficando junto e sem acento, por se tratar de uma conjunção. O porquê vai acentuar e ficar junto, quando o artigo mandar, é sem acento e separado. Eu te digo, quando for igual ao pelo qual o motivo tem que estudar, tem que estudar. Não se esquecer, só acentuar, quando ele merecer. Eu vou cantando e aprendendo como se doca diz. No meu concurso eu vou viver feliz. Chora, cavaco! Então se liga só. Se você quiser, a musiquinha do Samba do Porquê, escrita, tem no curso de teoria. Mas se você não teve tempo de fazer o de teoria agora, para a tua prova, e ainda assim quer o sambinha escrito, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, que eu te encaminho, tá? É 21, porque eu moro no Rio de Janeiro, 964739463. E se você quiser também visualizar dicas que eu dou constantemente no Instagram, meu Instagram é arroba sidconcursos, ok? Belezinha? Então adiciona lá, fala comigo, que eu te mando qualquer coisa que você quiser. Menos nudes, tá? Então vamos lá, vou apagar aqui e vamos adiante. Vamos fazer a questão. Então letra A, não sei, eu não sei por quê. Dá ou não dá para eu dizer eu não sei por que motivo? Dá. Então de fato é separado, mas opa, no final de uma estrutura. Então é separado e com acento. E aqui ele pede a incorreta. Eu detesto essas questões em que o gabarito é a letra A. Então o gabarito já é a letra A. Mas vamos olhar as outras, tá? Aí ele coloca aqui. As agonias porque passei não as revelo. Dá ou não dá para eu dizer as agonias pelas quais passei não as revelo. Então este que é um pronome relativo que faz referência ao termo anterior, agonias. E este por é uma preposição que foi exigida pelo verbo passar. Pois aqui ele passou por alguma coisa. No caso ele passou pelas agonias. Letra C. Ela fala tanto porque pretende convencernos. Dá ou não dá para eu dizer, ela fala tanto pois pretende convencernos. Então se eu consigo trocar pela palavra pois, é um porquê junto e sem acento. Agora a letra D. Não sei e acho que não saberei jamais o porquê se aparecer o artigozinho antes do porquê. É junto e com acento. E letra E. Você não me quer mais? Por quê? Por que motivo? Então é separado. Vem no final de uma estrutura. Então é separado com acento. E o gabarito de fato é a letra A. Ok? Agora a gente vai para a próxima questão. Que é uma questão também de colocação pronominal. Só que ela é um pouquinho diferente daquela que a gente fez antes. Ela agora vai exigir um pouquinho mais de outros conhecimentos. Então ele coloca assim, a substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes foi corretamente realizada em. Então é que nesse momento a gente tem que se ligar que em prova os caras adoram cobrar o pronome O e o pronome LI. E isso é bom para a gente. Isso é sorte. Pois o O atrelado ao verbo vai sempre funcionar como objeto direto. E a gente sabe que o objeto direto não existe do nada. Ele existe porque está ligado a um verbo transitivo direto. Ou então a um verbo transitivo direto e indireto. E claro, fazendo a vez do objeto direto. Já o LI, como ele a priori corresponde à estrutura a ele ou a ela. Ele vai funcionar atrelado ao verbo como um objeto indireto. E a gente sabe que o objeto indireto também não existe do nada. Ele vai existir porque ele estará ligado a um verbo transitivo indireto. Ou a um verbo transitivo direto e indireto. E claro, aqui fazendo a vez de objeto indireto. Aí agora chegou o momento de nós falarmos sobre as peculiaridades. O LI tem que ser objeto indireto sim. Que pode ser regido pela preposição A e pela preposição PARA. Esta informação todo mundo sabe. Eu posso dizer Pedro deu flores à Maria. Ou então Pedro deu flores para a Maria. Eu posso pegar e dizer Pedro deu-lhe flores. Pronto. Só que eu vou dar uma outra informação. Eu também posso colocar a preposição EM. Pedro deu um soco em José. Eu posso dizer Pedro deu-lhe um soco. Isso é possível. Para a nossa sorte em concurso, basicamente, preposição A e preposição PARA. E, porra, em quase esmagadora aparição, preposição A. Agora, tem uma informação que é equivocada. Os caras dizem que tem que ser objeto indireto e tem que ser pessoa. Isso é mentira. Tem que ser objeto indireto sim. Mas pode ser pessoa ou coisa. Agora, o que não pode acontecer? Eu não posso utilizar o ler com o verbo assistir no sentido de presenciar. Exemplo. Pedro assistiu ao filme. Não dá para eu dizer Pedro assistiu-lhe. Ué, mas se não dá para botar o ler, o que eu vou fazer? O ler não corresponde à estrutura a ele? Então, eu vou dizer Pedro assistiu-lhe. Ponto. Também não dá para utilizar com o verbo aspirar no sentido de desejar. Então, não dá para eu dizer, por exemplo, vamos lá, eu boto assim. José aspira ao cargo de técnico. Ponto pacífico. Verbo no sentido de desejar exige a preposição A. Mas não dá para colocar o ler. Então, não dá para dizer José aspira-lhe. O que eu vou ter que colocar? O a ele. Então, José aspira a ele. E também não dá para utilizar com o verbo visar também no sentido de desejar. Então, eu boto assim. Neymar visa ao sucesso. Não daria para eu dizer Neymar visa-lhe. Eu conseguiria dizer Neymar visa a ele. Até aí, tudo bem, né? Então, aqui a gente encerra as peculiaridades do ler. Mas o grande traiçoeiro que a gente tem aqui é o O, porque ele tem uma ramificação. Eu tenho o O, o NO e o LO. Então, se liga nesse quadrinho que eu vou te passar aqui agora. Eu tenho a terminação do verbo e eu tenho o pronome. Lembrando que aqui a gente vai falar sobre o pronome O. E aí, o verbo, ele tem três terminações. Ele pode terminar através de um som vocálico. Ele pode terminar através de um som nasal. E ele pode terminar através das letras R, S ou Z. E aí, vamos entender como é que funciona isso. Quando o verbo termina através de um som vocálico, o que acontece ali? Ele termina através de uma vogal. A, E, I, O, U. Como o pronome se apoia na tonicidade da palavra, se ela termina com a vogal, ela vai pedir um pronome que funciona como vogal. Então, aqui, neste momento, eu vou botar O, A, OS, AS. Agora, e se o verbo terminar através de um som nasal? O que é isso? É um M, um N ou um T, som nasal. Que sai aqui, pelo nariz. Nasal. Então, neste momento, ele vai pedir um pronome nasal. E vai ficar NO, NA, NOS, NAIS. E quando o verbo terminar através das letras R, S e Z? Aí, eu vou ter um trabalhinho a mais. Eu vou cortar a terminação e eu vou acrescentar um L. E aí, vai ficar LO, LA, LOS, LAIS. Agora, vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, vamos lá. Vamos lá, na prática. Sidney ajudou uma aluna. Neste momento, o que o cara gosta de fazer na prova? Gosta de destacar o termo uma aluna e trocar pelo L. Sidney ajudou o L. E aí, olha como a importância da transitividade vem à tona. É só olhar para o verbo. Quem ajuda, ajuda alguém. Então, o verbo transitivo direto. Eu não posso, por exemplo, colocar o L. Porque o L sempre funciona como objeto indireto. Então, não dá para colocar Sidney ajudou o L. E é neste momento, se ali a estrutura funciona como objeto direto, eu vou ter que usar quem? O O. Só que é uma aluna. Então, é feminino singular. Então, a princípio, eu uso quem? Eu uso A. Mas, antes, eu vou ter que olhar para a terminação do verbo. Opa! Letra U. Letra U é o quê? É um avogal. Então, vai ficar Sidney ajudou a. Professor, aí eu não deveria colocar Sidney ajudou? Deveria não. Mas, poderia. Quando a gente tem um sujeito explícito com um núcleo substantivado, o processo de colocação pronominal é facultativo. Tanto faz ter a próclise ou a ênclise. Ou seja, tanto faz eu dizer Sidney ajudou formando a próclise. Ou então Sidney ajudou-a formando a ênclise. Mas, em concurso público, o cara quer dificultar para você. Sidney ajudou é uma estrutura que as pessoas usam mais. Até porque o português aqui no Brasil é extremamente proclítico. Sidney ajudou-a é um pouco mais estranho. para o falante comum da língua. Mas, está certo. Então, é assim que o cara bota na prova para causar estranheza e você pensar que está errado. Aí, vamos continuar. Eu boto aqui assim. Compraram uma janela. Neste momento, o cara pode também te induzir a colocar compraram-lhe. Mas, nossa, não tem como eu colocar compraram-lhe, porque quem compra, compra alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Logo, o complemento ali tem que funcionar como objeto direto. E vai ser o O. Só que ali é uma janela, é feminino singular. Então, a princípio, não é o O, é o A. Só que, antes, eu tenho que olhar para a terminação do verbo. Opa, é a letra M. M, N ou T, O, é som nasal. Então, vai pedir um pronome nasal. Então, vai pedir quem? O NÁ. Então, aqui vai ficar Comprarão NÁ. Agora, neste momento, é impossível eu jogar o pronome para antes do verbo, porque o verbo está no início do período. Então, aqui a gente tem a ínclise obrigatoriamente. E só para frisar, os pronomes, eles vão exercer a função de objeto direto, porque eles estarão ligados a verbos transitivos diretos. E, para finalizar, eu boto aqui assim. Arthur fez o dever. Neste momento, na prova, o cara vai colocar Arthur fez-lhe. Mas, você sabe que quem faz, faz alguma coisa. Então, aqui, eu tenho um verbo transitivo, o direto. Então, o dever é o objeto direto. Tem que substituir por um pronome oblíquo equivalente, no caso, o O. E ali, de fato, é o O. Só que, antes, eu tenho que olhar para a terminação do verbo. Letra Z. Quando tem R, S ou Z, o que eu faço? Eu corto e acrescento L. Então, aqui vai ficar Arthur Fê-lo. horroroso. Eu sei que é horroroso. Só que é o seguinte. Como o sujeito é explícito, eu também poderia ter a próclise. Eu também poderia dizer o Arthur o fez. Mas, em prova, o cara quer te derrubar. Então, ele vai botar Arthur Fê-lo, porque é feio demais. Você vai estranhar, vai pensar que está errado, quando, na verdade, está o quê? Certo. Agora, olha a pergunta que eu vou te fazer. Olha a pergunta. Por que este Fê aqui está acentuado? Porque ele é um monossílabo tônico terminado em E. Então, aqui, ele vai ser acentuado. Logo, isso mostra que o pronome não faz parte da palavra. Ele apenas se apoia na tonicidade da palavra. Por isso que ele não entra na contabilidade silábica e o Fê é acentuado, porque é um monossílabo tônico terminado em E. Até aí. Tudo bem? Beleza, né? Agora, a gente já pode partir para a questão. Então, vamos lá. Está aqui, olha. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes foi corretamente realizada em letra A. Duas figuras merecem atenção. Quem merece, merece alguma coisa. Então, ali eu vou ter que substituir pelo O. Só que é a atenção. Então, é feminino singular, é o A. Só que olha a terminação do verbo. Letra M. Então, é som nasal. Logo, eu vou substituir pelo N. E aí, o cara botou aqui, olha. Duas figuras merecem N. Está certo. Mas, como eu tenho um sujeito explícito ali, eu poderia colocar duas figuras A merecem. Então, as duas formas estão certas. Gabarito já é a letra A, né? Ele quer corretamente. Odeio que estão assim. Agora, letra B. Poderá atingir a purgação. Ele botou poderá lhe atingir. Galera, quem atinge, atinge alguma coisa. Não pode entrar o lhe. Tem que entrar o A. Então, o correto seria poderá atingir lá. Então, poderá atingir lá. Depois, dissecando a estrutura. Aí, ele botou dissecando lá. Se termina com vogal, pede vogal. Então, o certo seria dissecando-a. Letra D. Provocar compaixão e terror. Aí, ele botou provocá-las. Pô, cortou o R, acrescentou o L. Só que aqui eu tenho a compaixão e o terror. Então, eu vou ter um caso de concordância nominal também. Porque, quando eu tenho um elemento masculino, é esse elemento masculino que manda. Ele é o gênero dominante. Então, aqui não pode ser provocá-las. Aqui tem que ser provocá-los. E, para finalizar, mandou organizar as festas. Aí, ele coloca mandou organizá-lhes. Não, quem organiza, organiza alguma coisa. Então, eu corto o R, coloco o L, e vai ficar mandou organizá-las. Ok? Então, gabarito de fato, letra A. E agora, a gente vai para a questão 23. Aliás, tem um filme maneiro do Jim Carrey, chamado 23. É o número da obsessão. Maneiro, cara, esse filme. Veja, se quiser, né? Então, vamos lá. Assinale a alternativa em que está errada a classificação da oração adverbial. Aqui, o camarada vai trabalhar com conjunções. Eu ouso dizer que a conjunção é a menina dos olhos da língua portuguesa. Se você não sabe conjunção, você não sabe interpretar e não sabe fazer redação. Como é que você vai indicar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão se você não sabe conjunção? Tem que saber. Então, o que você tem que fazer na sua casa? Você tem que pegar duas folhinhas de cartolina, isso é sério, para poder gravar as conjunções. Eu posso te dar uma aula de três, quatro horas só de conjunção. Ao final da aula, você, obviamente, vai acertar as questões, pois você foi condicionado para isso. Agora, três, quatro, cinco semanas depois, você já esqueceu. Agora, para não esquecer, para não depender mais de cursinho e nem de professor de língua portuguesa, você vai pegar duas folhinhas de cartolina. Em uma, você vai colocar as cinco conjunções coordenativas e na outra, você vai colocar as nove conjunções subordinativas adverbiais. Aí, você vai dizer assim, ah, mas são 14, é mole, eu vou gravar. Não são 14 conjunções, são 14 valores semânticos. Pega a adversativa, por exemplo. Eu tenho mais, porém, todavia, entretanto, contudo, não entanto. Então, eu estou falando de mais de 100 elementos. Ninguém grava mais de 100 elementos de uma hora para a outra. Então, o que você vai fazer? Pegar uma folhinha de cartolina e copiar. Transcrever ali. Não é imprimir e colar. Está mais do que provado que o processo de aquisição do conhecimento está diretamente ligado ao processo de escrita. Então, você vai copiar. Depois, vai colar na parede do quarto, da sala, da cozinha, na porta da geladeira. Não adianta colocar isso apenas num caderno, porque você só vai visualizar quando você abrir o caderno. Agora, se você coloca num local que você está sempre visualizando, automaticamente, o seu cérebro vai fotografando aquilo ali e você vai massificando, você vai gravando, até porque conjunção não faz você acertar apenas a questão de conjunção. Vai você acertar a questão de conjunção, a questão de classificação de oração, a questão de pontuação, a questão de reescritura de frases, a questão de interpretação. Fora a redação. Então, é muito importante. A título de curiosidade, em 2015, a Prefeitura do Rio de Janeiro realizou um concurso com 15 questões de língua portuguesa. Dessas 15 questões, quatro foram diretamente de conjunção e oito, direta e indiretamente. Então, mais da metade da prova, trabalhava com conjunção. Hoje em dia, é muito comum uma questão híbrida, uma questão de reescritura de frases. Quando o cara trabalha reescritura de frases, ele pode, na verdade, cobrar tudo. Pode cobrar regência, pontuação, acentuação, concordância, crase. Ele pode cobrar o que ele quiser, mas, na maioria das vezes, o que eles cobram? Conjunção. Aí, coloca um período um pouquinho grande, duas estruturas conjuntivas, eles não se dão nem ao trabalho de alterar as estruturas. Eles só trocam as conjunções. Se você domina o valor das conjunções, nossa, você tira de letra. É uma questão que você resolve em cinco segundos. Agora, se você não domina, você fica ali tentando interpretar e não consegue. Aí, tem aluno que fala assim para mim, mas, professor, teve um professor de língua portuguesa que falou para mim que eu não preciso gravar as conjunções, que é só interpretar. Concordo que é interpretação. Agora, você precisa saber as conjunções. não é chegar do nada. Imagina, você está lendo lá uma estrutura, aí aparece a palavra malgrado. Você nunca estudou aquilo na vida. Você vai olhar para a palavra malgrado e vai falar assim, nossa, aqui é uma concessiva. Duvido, né? Então, você precisa decorar. Você precisa gravar aquilo dali para ter a base para depois conseguir interpretar. Até porque são vários valores semânticos, então, tem que dominar isso daqui. E aí, quando eu falo que isso aqui é importante, não é importante só para a tua prova, não. é importante para a vida, pois a conjunção é a base da argumentação. Na verdade, é a base da manipulação. É com isso que a mídia e o político manipulam o povo. A mídia manipula o povo com a conjunção. Até porque, desses 14 valores, 12 são individualizados e dois são conjuntos, que é o valor da oposição. Lembra que no decorrer da nossa revisão, eu mencionei que um professor de direito errou uma questão? Foi por isso aqui. Dentro da oposição, eu tenho a conjunção adversativa e eu tenho a conjunção concessiva. A adversativa é coordenativa e a concessiva é subordinativa adverbial. As duas indicam oposição. Mas, caramba, tem que ter alguma diferença entre elas. A diferença é que a adversativa serve para enfatizar e a concessiva serve para minimizar. Ah, Sidney, não estou entendendo nada. Então, vamos lá. Se serve para enfatizar, serve para deixar o argumento forte. Se serve para minimizar, serve para deixar o argumento fraco. É assim que a banda toca. Vou fazer duas pequenas analogias que eu sempre gosto de fazer. Uma na base da brincadeira, outra mais séria. Então, vamos lá. Primeiro, na base da brincadeira. Imagina você que está em casa, mulher solteira há algum tempo. Aí eu falo que eu tenho um amigo para te apresentar. Óbvio que você não vai falar assim, opa, demorou, manda. Não, você vai querer saber como é que o cara é, o que ele faz da vida e por aí vai. Se eu falar que o meu amigo é o Rodrigo Wilbert, aí você vai falar, opa, eu quero se bobear até as casadas. Eu nem quero que ele fale isso para mim que se bobear até eu sucumbo à tentação. Agora, o meu amigo não é o Rodrigo Wilbert. O meu amigo, infelizmente, ele é feio. Concorda comigo que não é um argumento bacana? Não é. Se eu chegasse para você e falasse que o meu amigo é lindo, é de parar o trânsito, aí você ia ficar curiosa e você ia querer conhecer o cara. Mas eu estou falando que o cara é feio. Então, já é algo negativo. só que eu vou continuar a frase. Ele é feio, mas é rico. Aí você vai falar assim para mim, ah, Cid, mas eu não sou interesseira, mas há de concordar comigo que é melhor um feio rico que um feio pobre. Então, nesse momento, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma conjunção adversativa. Onde eu coloco a conjunção adversativa, eu enfatizo o argumento. Consequentemente, eu minimizo o outro. Então, não importa que ele é feio, importa que ele é rico e você vai pegar. Agora, eu poderia dizer também que ele é rico, mas é feio. Aí, neste momento, você até pode pensar que é a mesma coisa, mas não é. O que eu fiz aqui? Eu enfatizei a feiura. Consequentemente, eu estou minimizando a riqueza. Então, tudo bem que ele é rico, mas ele é tão feio, tão feio, horroroso, que não tem como pegar. E agora, olha só que interessante. Lembra que no início da nossa revisão, quando a gente foi falar sobre a análise textual, a gente falou sobre compreensão e interpretação? Olha que prato cheio para entender isso. Essas duas frases, em relação à compreensão, elas são idênticas. O meu amigo é feio e rico nas duas. Agora, em relação à interpretação, elas são diferentes, pois isso tem a ver com a intencionalidade discursiva, a intencionalidade, a intenção do autor. Quando eu digo para você que o meu amigo é feio, mas é rico, eu quero que você fique com o meu amigo. Eu estou tentando convencer você a ficar com o meu amigo. Agora, quando eu digo ele é rico, mas é feio, eu estou tentando convencer você de não ficar com o meu amigo, por algum motivo. Então, a interpretação é diferente. Agora, eu posso até fazer uma questão de interpretação propriamente dita. eu posso colocar assim, Arthur, apesar de ser jovem, dirige muito bem. Neste momento, eu posso ou não posso criar uma questão assim, infere-se, uma questão de interpretação, infere-se da frase que o autor julga que o jovem dirige mal. Então, para o autor do texto, o jovem dirige mal. Posso interpretar, inferir isso? Posso. Pois, se não tivesse esse juízo de valor, simplesmente apareceria aqui e Arthur dirige muito bem. Mas, olha só o que apareceu aqui. Um apesar de, que é uma estrutura concessiva, que faz o que com o argumento? Minimiza. Então, a gente minimiza o fato de Arthur ser jovem para enfatizar o fato de Arthur dirigir muito bem. Então, para o autor do texto, o jovem, de certa forma, dirige mal. E mesmo sendo jovem, embora seja jovem, ainda assim, o Arthur é capaz de dirigir muito bem. Agora, vamos ver um exemplo mais sério, que é importantíssimo. o nosso país, ele passa por um momento político muito crítico. Nunca foi bom, mas agora, pelo amor de Deus. E aí, os jornais, eles manipulam o povo. Manipulam. Então, tem gente até que não gosta de tal revista, tal jornal, porque é de esquerda ou de direita. Se bem que, no final das contas, tem lá os caras que mandam e o povo, né? Que se ferra. Essa é a verdade. Esse negócio de esquerda e direita já não existe há muito tempo. Agora, o cara, quando consegue dizer que tal revista é de esquerda ou de direita, é porque ele consegue filtrar os atenuantes linguísticos. Se ele não consegue, ele vira apenas um papagaio reprodutor daquilo, uma massa de manobra. Então, imagina o seguinte, um jornal, ele é contra o governo. Ele vai dizer às claras que é contra o governo? Não. Mas ele vai fazer de forma velada com a língua portuguesa. A gente percebe claramente no caderno de economia, pois no caderno de economia só se fala sobre preços e juros. Então, a notícia vai ser assim, os juros caíram, mas os preços continuam altos. O que que fica na cabeça do povo? Que o preço está alto. E aí o camarada se revolta, porque ele passou o mês inteiro trabalhando, não conseguiu pagar as contas e obviamente vai se revoltar contra quem? Contra o governo. Então, o jornal conseguiu, queria. Agora, e se o jornal for a favor do governo? Ele vai inventar outras hipóteses? Não. Ele vai trabalhar com os mesmos fatos, só que ele vai reescrever de forma diferente. Então, ele vai botar assim, os preços continuam altos, mas os juros caíram. E é isso que vai ficar na cabeça do povo. Lá no Rio de Janeiro, então, a gente vai correr para o Guarabara para poder fazer compra. Agora, quero que você entenda uma coisa, o povão, ele nunca vai parar para analisar se é um poder real de compra ou não, porque de fato não é um poder real de compra, não tem dinheiro no bolso. Quando eu tenho dinheiro, isso é poder real de compra. O que que o camarada passa a ter? Poder de crédito. Crédito. E, às vezes, o cara até se embanana todo, entra numa bola de neve, pô, fica louco, mas ele tem poder de crédito. Mas, naquele primeiro momento, o que que o cara pensa? Qual é a associação que ele faz? Neste governo, eu estou comprando. Agora, eu posso ter uma TV, LED, agora eu posso ter um computador, posso ter um carro. Então, ele está comprando. E aí, ele vai pensar, no governo de fulano de tal, eu não comprava. Então, ele passa a apoiar direta ou indiretamente o governo. Então, está vendo como é que a conjunção é de suma importância, não só para a prova, mas também para a vida. Então, decora as conjunções, irmão. Se você quiser um local maneiro para pegar as conjunções, tem aqui no próprio site que eu tenho de parceria com o LAC, que é no sidconcursos.com.br. você vai pegar lá no menu documentos, tem alguns materiais gratuitos, tem material de conjunção, material de verbo, alguns simulados com gabarito. Então, aproveita, ok? E agora, a gente vai voltar aqui para a nossa questão para a execução e para anotar o gabarito. Vamos lá. assinar a alternativa em que está errada a classificação da oração adverbial. Letra A. Era tão grande nossa vontade que falamos com o diretor. Apareceu um quê? Na outra oração, apareceu o intensificador. Então, eu tenho notoriamente uma relação de causa e consequência. Causa é a origem do processo, consequência é o que decorre diante daquilo. Então, eu tenho que gravar que a causa sempre estará do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do quê? É o macete do tesão. Onde tem tesão, tem consequência. E quem é que indica a consequência? é a conjunção consecutiva. Então, está certo. Mas ele quer o quê? Ele quer a errada. Letra B. Enquanto o pai pintava a varanda, o menino jogava a bola. Ou seja, no mesmo tempo que o pai pintava a varanda, quando o pai pintava a varanda, o menino jogava a bola. Então, tem notoriamente um valor temporal. Então, mais uma vez, está certo. Letra D. Doente que estivesse, não perderia o encontro. Olha só. O que é mais importante? A doença ou encontro? Ah, o encontro. Então, o que o cara fez? Ele minimizou o fato de o cara estar doente. Doente que estivesse. Então, se minimiza aqui, é uma concessiva. Então, mais uma vez, está o quê? Certo. Olha. Letra D. Apenas nos viu, foi para dentro. Então, está dizendo que aqui é causal. Agora, pensa comigo. No momento em que nos viu, foi para dentro. Da mesma forma, no momento em que o pai pintava a varanda, então, quando nos viu, foi para dentro. Então, é temporal. Então, aqui, não é causal. Aqui, indica tempo. É temporal. Então, aqui, o gabarito é a letra D de dado. E, a título dos curiosidades, a gente olha a letra E. Letra E. Sem que cada um se esforce, isso não será possível. Então, a gente cria ou não cria uma condição para a realização de uma outra coisa? Cria. Então, é uma condição. Então, gabarito, letra D de dromedário. Ok? Então, galera, eu mostrei os principais assuntos que têm caído constantemente aí na Seis Gran Rio. E agora, para finalizar a nossa aula, uma mensagem que eu sempre gosto de passar, até porque eu sei que essa videoaula é um momento muito solitário, né? Então, acompanha aí comigo. Nunca desista de seus sonhos. Sem sonhos, as perdas se tornam insuportáveis. As pedras no caminho se tornam montanhas. Os fracassos se tornam, se transformam em golpes fatais. Mas, se você tiver grandes sonhos, seus erros produzirão crescimento. Seus desafios produzirão oportunidades. Seus medos produzirão coragem. Por isso, meu ardente desejo é que você nunca desista dos seus sonhos. Então, se o teu sonho é passar neste concurso, o meu desejo é que você seja aprovado e classificado. E como diz aqui o texto, quando a gente pensa grande, a gente conquista coisas grandes. Mesmo que não seja aquilo que eu almejo de fato, eu vou conseguir alguma coisa. Pode ser até menor, mas eu vou conseguir. Agora, se eu não sonhar, aí não tem como. aí você não vai conseguir nada. Se você sonha pequeno, não consegue nada. E concurso público não é para quem é super inteligente, é para quem é chato, é para quem é obstinado, é para quem é persistente. Então, se você continuar batalhando, você pode ter certeza que você vai conquistar a sua aprovação, tá? E para finalizar aí, galera, avalia a aula, por favor, pois a gente faz com todo o carinho do mundo. Claro, nem sempre a gente consegue atingir a 100%. Nem Jesus agradou a todo mundo, quem dirá eu. mas é com muito prazer que eu participei deste momento aqui da sua vida. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. E dêem paz e que o senhor sempre vos acompanhe. e que o senhor não se inscreva e que o senhor não se inscreva não se inscreva não se inscreva e que o senhor e que o senhor não se inscreva e que o senhor Obrigado.